Curva com parede O cenário do mountain bike vem crescendo muito no Brasil A gente está tendo cada vez mais bike parks Que é basicamente vários lugares, várias pistas feitas artificialmente com curva de parede E esse macete vai ajudar bastante você a ter mais fluidez no bike park A curva com parede é muito simples A gente tem a curva com a parede para te apoiar Então já fala, é uma escora, uma curva com parede Tem vários nomes Então aqui a gente fala curva com parede E a gente tem uma parede para segurar Então para a gente conseguir fazer o raio da curva bem feito Basta a gente entrar na postura armada, que é o meio da bicicleta E ir flexionando ao longo da curva inteira E o mais importante, quando a gente entra flexionando A gente tem que olhar para o final da escora Porque o nosso olhar é o que puxa para onde a gente quer ir Não adianta eu olhar para a esquerda se eu quero ir para a direita Então quando a gente entra na curva, a gente entra na curva E vai olhando gradativo para o final dela Junto a flexão de ruedo dentro da curva Isso aí vai ajudar vocês bastante A fazerem o raio da curva bem feito Essa foi mais uma dica do B Espero que vocês gostem Tchau 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 Tchau